A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar e a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar. Em Ti, meu Deus, humilde se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a Tua bondade infinita me perdoar. E a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de Tuas mãos. Isso, meu Senhor, eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A cada amanhecer, a cada anoitecer, como é bom ter um Deus assim, como é bom ter um Deus que pode me acalentar, que pode me sustentar, que pode me aquecer, aquecer a minha fé. bondoso Deus, misericórdia, meu Senhor, de todos nós que necessitamos de Vós. A Sua misericórdia é infinita, meu Senhor. E como o Senhor dizia a Santa Faustina, que tantas almas dispensam a Sua misericórdia, mas nós não dispensamos, meu Senhor. Nós queremos, nós precisamos, nós necessitamos da Sua misericórdia. Para nós, para a nossa família, para aqueles, meu Senhor, por quem pedimos, por quem nós temos também o dever de rezar. E hoje contamos com a intercessão de Santa Paulina do coração agonizante de Jesus. E o caminho dos justos é como luz esplêndida que surge e cresce do amanhecer até o pleno dia. Amável, mais tarde chamada de Irmã Paulina, ela que nasceu na Itália, com sua família migrou para o Brasil e foi morar em Nova Trento, Santa Catarina. Mulher dedicada a oração constante, ocupava-se das crianças ófãs e de ex-escravos abandonados. Fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição e faleceu em 1942. Foi canonizada pelo Papa São João Paulo II em 2002. Que seu exemplo nos anime no serviço generoso aos pobres e marginalizados. Santa Paulina, rogai por nós. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que conduziste Santa Paulina pelo caminho da santidade através das provações, do trabalho humilde e da oração constante. Concedei-nos por sua intercessão, suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia e servir com generosidade os mais necessitados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. E já peçamos a Deus perdão pelas nossas faltas. Somos pecadores em busca da santidade. Então, meu Senhor, te suplico, sede o nosso socorro diário para que possamos estar sempre com o desejo do céu, para que possamos um dia, meu Senhor, estar convosco no céu junto aos anjos e santos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, meu Senhor, perdoe os nossos pecados que são tantos e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, por sua misericórdia, tende piedade de nós. Bom dia, bom dia, bom dia, Cássio. Angelita, bom dia, bom dia, Neide Ferreira. Vanusa, bom dia, bom dia, Júnior. Bom dia, comadre Lúcia. Sandra Passagem, bom dia, bom dia, Claudinho. Maria Inês, bom dia, bom dia, Nilceia Oliveira. Bom dia a você que eu não consegui visualizar o nome. Bom dia, Valdirene Balieiro. Bom dia a você que vai rezar depois, no momento oportuno. Você que vai rezar pelo Facebook, lá nos grupos que eu não consigo visualizar. E que ainda ali compartilham a oração do Santo Terço. Você que eu nem conheço e que está evangelizando. Bom dia a você que vai rezar pelo TikTok, pelo Kawai, pelo YouTube. Quantas pessoas em oração, meu Senhor. Vá nos abençoando, vá nos fortalecendo, para que possamos ser canal de luz, da sua luz, meu Senhor. Que possamos, mesmo na nossa pequenez, oportunizar momentos para que nossos irmãos possam se reunir conosco, mesmo que virtualmente, para falar com o Senhor, para falar com a Nossa Senhora. Para termos oportunidades de sermos agraciados com as vossas bênçãos e graças diárias. Leana Araújo, bom dia, que Deus te abençoe. Deus abençoe os seus. Já lembro de rezar aqui pelo Padre Lano, pelo Seminarista Lucas. Rezar pela família Agrise. Agrise Pereira. Mas tantas famílias que precisam, quantas famílias sofrendo a tristeza do luto. Misericórdia, meu Senhor. Restaure a alegria aos corações. Rezando pelas viúvas, pelos órfãos. Rezando por aquelas famílias, meu Senhor. Que perderam ente queridos, vítimas da depressão. Socorrei, meu Senhor, aqueles que estão vivenciando a doença tão maléfica da depressão. Aqueles que sofrem com câncer. Misericórdia, meu Senhor. Já suplicamos por cada um e cada uma. Norma Maurício, bom dia. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Pelo sinal da Santa Cruz. Livre-nos, Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos, visíveis e invisíveis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezer. Vamos rezar com bastante atenção essa oração. Às vezes a gente fala tão rápido e a gente não dá atenção à força que essa oração tem. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, visíveis e invisíveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fátima Santos, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe os seus, que Deus já vá visitando os nossos nessa manhã. Eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim fala o Senhor. E Ele nos conhece também, Ele nos chama pelo nome, Ele nos conhece até mesmo antes de sermos gerados. Nós somos gratos, meu Senhor, nós te agradecemos por tamanho amor por cada um de nós. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pela alma dos nossos parentes falecidos, por todas as almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre o Papa, pelo aumento e santificação do clero, pelos sacerdotes da nossa paróquia, da nossa diocese, sacerdotes de todo mundo, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, meu Senhor, doentes no corpo, na mente, na alma, pelos agonizantes, quantos que poderão estar agora, no último segundo de vida, por aqueles que pediram ou que prometemos as nossas orações, por todas as nossas intenções particulares que agradam a Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo amor e pela paz no mundo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Zenita Santos, bom dia, Deus te abençoe, Fátima Santos, bom dia, que Deus abençoe a cada um de nós nessa manhã, que Deus abençoe os nossos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concedeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, e faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, vinde ao paráclito, ao fogo abrasador, Espírito de ciência, Espírito da sabedoria, vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Eva Ferreira, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, sim, Neide, rezemos pelas grávidas, por aquelas também que têm o desejo de gerar vida em seu ventre, e que ainda não conseguiram. Rezemos pelos nascituros, abençoai os bebês, meu Senhor, no ventre de suas mamães. Está chegando também a Delíquaresma, não vi o nome aqui ainda, mas vi que ela sinalizou. Bom dia, que Deus te abençoe, Deus abençoe os seus. A imagem está meio escura aqui, eu acho que a sombra da imagem de Jesus misericordioso. Aproveitamos para contemplar essa imagem. Mudei aqui o lugar. Mas a luz do Espírito Santo nos ilumina. Obrigada, Delíquaresma, você também, que Deus te abençoe. Hoje contemplaremos os mistérios dolorosos. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Cristo, nosso Senhor, quando suou o sangue no horto. Oh, meu Senhor, ajude-nos a valorizar cada gota do seu sangue derramado por nós. Às vezes, meu Senhor, nós não damos importância a tanto sofrimento seu por nós. Quanto sangue derramado. O Senhor suou o sangue, meu Senhor, de tanto sofrimento. Então, meu Senhor, dai-nos, porque nós mesmos, por nós, nós não conseguimos. Então, dai-nos, meu Senhor, dai-nos força para batalharmos pelo céu, para desejarmos amar-te ardentemente e também a sua Mãe Santíssima e Nossa, que o Senhor a deu como Mãe para nós. Nessa dezena, meu Senhor, eu te suplico pelos tantos que sofrem nas enfermidades desse mundo, os que sofrem com câncer e que, às vezes, o câncer, meu Senhor, vai judiando tanto, vai fazendo sofrer, a pessoa vai minguando, vai sofrendo. Ai, meu Senhor, que as pessoas diminuam, meu Senhor, ou na carne se têm de cumprir, mas que cresçam, que evoluam espiritualmente, que desejem sempre o céu, que a doença não tirem a vontade de batalhar pelo céu. Fortaleça, meu Senhor, os enfermos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eduardo Miranda, bom dia. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu trabalho aí. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu acho que para Eduardo agora deve ser umas nove horas aproximadamente. Mas olha só, meu Senhor, diferença de horário, diferença à distância, para o Senhor não importa, porque o Senhor tudo pode, o Senhor tudo sabe. É onipotente, onipresente, onisciente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso mesmo, quatro horas de diferença, às nove e vinte e seis lá. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazendo o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Santa Luzia, rogai por nós, interceda, minha Santinha, pelos olhos daqueles que sofrem nos olhos. Lembro de Belinha, lembro de Quênia, Senhor Carlos, Dona Célia, Eliette, mas são tantos que sofrem nos olhos. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus Cristo atado à coluna. Nessa dezena, meu Senhor, eu te suplico por aqueles que sofrem aflições no coração, na mente. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas, meu Senhor, que a mente parece que vai a mil por hora. Essa semana, eu escutei uma pessoa dizendo assim, eu acho que eu estou quase entrando numa depressão. E eu falava assim, não fale isso, porque as palavras têm poder. Diga que Deus não vai permitir que você caia numa depressão, porque depressão não é simples. Então, meu Senhor, vá fortalecendo a mente dos vossos filhos para batalharem, para não caírem numa depressão. Porque depressão não é simples assim, não é piti, não é mimimi, é dor na alma. Quantos relatos desse sofrimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso, diz o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazendo o nosso coração semelhante ao vosso, ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, minha mãe, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Faustina, rogai por nós, Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós, São Pio de Pitreocina, rogai por nós. No quarto mistério, contemplamos Jesus Cristo carregando a cruz para o Calvário. E te peço, meu Senhor, ajude-nos a carregarmos a nossa cruz, as nossas cruzes, com paciência, com amor, com a calmaria de Nossa Senhora. Porque é muito fácil, meu Senhor, a gente dizer que tem paciência, a gente dizer que tem um coração bondoso, mas na saúde, quando a gente começa a sentir o sofrimento dessa vida, as dores de uma enfermidade, às vezes é tão diferente. A gente vê tantas pessoas lastimando, meu Senhor, reclamando. Leve a paciência àqueles corações. Leve, meu Senhor, a certeza do céu que o sofrimento desse mundo não tire, além de tirar a saúde, que não tire a certeza do céu. Nessa dezena eu rezo também pelas autoridades da igreja para que se mantenham fiéis aos mandamentos de Deus e os ensinem ao povo com sabedoria e misericórdia. Rezo pelos dirigentes do país para que, à luz dos ensinamentos divinos, canalizem seus esforços para a diminuição da desigualdade social. Pelos jovens, rapazes e moças para que sejam sensíveis aos apelos de Jesus, mestre e pastor e consagrem a vida a Deus em favor das multidões que vivem como ovelhas, ovelhas que não têm pastor. Rezo também por todos os trabalhadores, de forma particular aqueles que trabalham em áreas de risco, aqueles que, como Eduardo, trabalham longe dos seus familiares, aqueles, meu Senhor, que estão desempregados, que estão precisando de trabalhar para sustentar uma família, para sustentar a medicação. Rezo pelos empregadores. Rezo também de forma particular pelos servidores da saúde, servidores da educação. Rezo por todos os estudantes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sim, Neide, por seu filho e por todos os motoristas. Já rezemos pelas pessoas que estão viajando nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Rezo pelas pessoas que sofrem com Alzheimer, meu Senhor E que às vezes vão se esquecendo de tudo E quanta dor é pra família Ver que aquele parente não te reconhece mais Rezo pelos que sofrem com o mal de Parkinson Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém E a messe é grande, meu Senhor Mas os trabalhadores são poucos Pedir, pois, ao dono da messe Que envie trabalhadores para sua colheita Está no Evangelho de hoje Mateus 9 Como estamos precisando de pessoas para as vocações Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus Perdoai, nos livrai do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia No quinto mistério, contemplamos A crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo Nessa dezena, meu Senhor, eu te suplico Por cada pedido que vai subindo aqui Nos comentários Por aqueles que ainda vão chegar Por todos os meios de evangelização que usamos Aqueles pedidos também Que estão no coração dos vossos filhos Alguns não conseguem digitar Acolha, meu Senhor O Senhor é Deus O Senhor é misericordioso e bondoso Está chegando mais alguém ali Acho que o Senhor te é um bino Quando clicar no vídeo Eu visualizo o nome Que Deus possa abençoar todos vocês Que tomam um pouquinho do tempo Que Deus mesmo nos dá Para falar com Ele Para falar e para ouvi-Lo Para falar com Nossa Senhora E pedir a sua intercessão Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair Em tentação Mas livrai-me do mal Amém Se você puder clicar no meio do vídeo Para eu ver seu nome Mas peça Nossa Senhora Para te abraçar por nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, minha mãe, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso mesmo, Senhor Tião Bino, bom dia. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, sua missão. Na sua pessoa, já rezo por todos os missionários, de forma particular, aqueles das minhas intenções diárias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazendo nosso coração semelhante ao vosso, ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, minha Mãe, Mãe de Jesus e Nossa, nós vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, desses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fátima Sá, acho que não te cumprimentei. Bom dia. Deus abençoe você e sua família. Rezo por seus pais. E o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida. Peçamos a Deus força e sabedoria, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel Arcanjo, de Santa Paulina. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gratidão, meu irmão e minha irmã, por estarem aqui conosco, por estarem na fé, na confiança e na esperança em Deus e Nossa Senhora. Que vocês sejam recompensados por esse ato de amor e de esperança. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor da puríssima Virgem Maria. Abençoado o dia a todos nós. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor. Eu tomo posse da bênção de hoje. Eu espero em Tua promessa. Eu confio em Tua obra, Senhor. Acredito em Tua palavra. No poder do Teu nome, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, 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 tomo posse da graça de Deus.